Música E aí, fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para nós analisarmos mais uma gameplay que saiu do Wii Football. Dessa vez é um vídeo para nós analisarmos uma gameplay que simplesmente tem mais de 30 minutos de duração, cara. Eu não vou analisar a completa, é claro, né, caramba, porque senão nós íamos ficar muito tempo aqui. Mas se você quiser ver a gameplay completa, dá uma olhada aqui no primeiro link na descrição que lá vocês vão poder assistir ela inteira, né, cara. A gente vai assistir uma boa parte, inclusive já vou soltar aqui, né, cara, porque isso tem meia hora, mano. A gente tem que aproveitar todo o tempo para a gente já poder analisar desde o começo, né, rapaziada. Aqui temos muitas cenas, principalmente antes do pré-jogo, né, galera. Eu acho isso de muita importância, né, velho. Aqui, ó, dá para ver, mano, capturada no celular mesmo, capturada da tela do computador, né, rapaziada. Vocês já estão vendo aqui os menus de escolha, de seleção, de uniformes, inclusive vou até acelerar um pouquinho, né, cara. Vou até acelerar um pouquinho para a gente já conseguir ver com mais agilidade o maior tempo possível. E, mano, o que eu atento a vocês, principalmente, é o quanto a galera está curtindo, né, cara. O quanto a galera está ficando feliz com esse jogo, porque olha a média de likes, cara. Hoje o vídeo tem 275 likes e 54 dislikes, né, cara. Mano, simplesmente tem quase média superior a mais de 20, 30% de dislikes quanto a de likes, né, cara. Então isso é bem péssimo, né, rapaziada. Então isso já mostra a insatisfação do público com esse jogo, né, mano. Mas lembrando, já clica no gostei, cara, se inscreve no canal, manda esse vídeo para o seu amigo também, que assim como você, ou não, né, cara, ou não, está também ansioso para o eFootball, para ele já ver melhor se vale a pena ou não ficar tão ansioso assim, né, cara. Se é bom ou não ele ficar tão ansioso. Vocês estão vendo aqui a gameplay que, aparentemente, é do Manchester United, né, rapaziada. E é bem legal, vamos dar uma olhada, Manchester United contra Barcelona, né, galera. Deixa eu ver se está atualizado, mano. É, está sem o Messi já, cara, está sem o Messi. Está com o Griezmann aqui, não está com o Depay. Mano, eu acho que não está atualizado, cara. Eu acho que eles só tiraram o Messi, só para não ficar muito na cara, tá ligado? Aqui, ó. Mano, aqui não tem o Messi, cara. Eu acho que só o Messi que foi tirado, né, mano. Não tem o Depay, não tem as contratações. Mano, é o mesmo time, só que sem o Messi, né, cara. E com o Griezmann a propósito. Aqui temos a tela de seleção de elencos, né, galera, que também não tem. O Cristiano Ronaldo ainda poderia ter, né. Poderia ter, já que é um teste que eles estão testando hoje, tá ligado? Então, será que não deu tempo de colocar esses jogadores ou não deu permissão ainda para inseri-los, né, rapaziada. E vamos aqui avançando agora direto para as partes mais importantes, né, galera. Aqui estamos, ok, ó, Barcelona contra Bayern aqui também temos. Aqui aquelas cenas pré-jogo, né, cara. Pré-jogo bem legal, né, mano. Eu vou ver se não é aquela mesma gameplay que saiu antes, né, galera. Só que, ó, nas cenas que a gente não tinha visto, né, mano, naquela outra gameplay. Aqui, ó, o Old Trafford estádio do Manchester United, né, galera. Aqui vamos para o jogo. E lembrando, esse teste está acontecendo em Hong Kong, um evento que está acontecendo lá em que as pessoas já estão tendo a oportunidade de testar o novo futebol, né, galera. Eles já estão tendo a oportunidade de testar esse novo jogo. E eu achei bem legal, né, cara, termos essa oportunidade de vermos já um pouco mais sobre esse novo jogo, né, galera. É claro, não estranhe, porque eu acelerei o vídeo, então está um pouco acelerado para a gente ver o máximo de lances possíveis, né, cara. Mas é claro que é meio difícil analisar sem acelerar, né, mano. Então vou desacelerar aqui um pouco, porque fica muito difícil, né, cara, de analisar alguma coisa quando o jogo está acelerado, né, cara. E é bem importante para nós termos uma primeira percepção, apesar de estar sendo gravado no celular, a qualidade não ser das melhores. Dá para a gente ter uma primeira ideia, né, rapaziada. Como eu falei para vocês, eu vi essa gameplay, eu vi a gameplay que eu soltei hoje mais cedo, e a minha opinião continua sendo basicamente a mesma, né, rapaziada. Basicamente a mesma, e esse é o teste sim da versão demo que nós iremos receber no próximo dia 30. Sim, eu acredito para vocês falar que esse será o jogo que nós vamos receber dia 30, que não é uma demo, é o jogo, só que ainda um jogo incompleto, né, cara. E que vai funcionar como uma demo, eu acredito, mano, sem dúvida nenhuma, consigo falar para vocês que é esse o jogo que nós vamos receber no próximo dia 30 de setembro, né, cara. Então daqui a 23 dias estaremos recebendo essa versão para nós estarmos jogando. Lembrando, isso que vocês estão vendo será gratuito, né, cara, é só vocês irem lá e instalar. Aí tem 9 equipes e tem 3 equipes brasileiras, tem o São Paulo, o Corinthians e o Flamengo. Gostaria muito que alguém disponibilizasse alguma gameplay com alguma dessas equipes, né, mano. Que aí eu trairia para vocês, porque aí nós já vamos ver. Porque, mano, eu garanto para vocês, o PES 2021 é assim, os times europeus é uma coisa. Os times europeus, principalmente esses parceiros, Barcelona e Manchester United, Mano, os movimentos são belíssimos, não tem bug, a inteligência artificial funciona perfeitamente. Mas quando é com o time brasileiro, meu amigo? Mano, o jogo vira, cara, a situação é completamente outra. Quando eu jogo o PES 2021 com o time brasileiro, é triste demais, cara, é muito triste. Mano, o jogo travado, não acontece nada, jogadores não têm dribles, não têm recursos. Eu quero muito que alguém solte uma gameplay jogando com os times brasileiros, né, cara. Porque vai ser muito interessante. Porque se são só 9 equipes disponíveis, por que não, né, cara, a testar algum dos times brasileiros também e liberar para nós, né, mano. Eu vou gostar muito. Se isso acontecer, né, galera, se isso acontecer, eu vou achar muito top se eles disponibilizarem mais uma gameplay com que mostre com mais detalhes os times brasileiros, principalmente, né, rapaziada. E aí vocês estão vendo que, mano, um jogador está atrapalhando o outro, tá ligado? Ainda do mesmo time, pelo menos se fosse o time adversário, era compreensível. Mas não, do mesmo time, um está tirando a bola do outro, os caras só estão voltando para correr, tá ligado? Eu queria muito ver aquelas jogadas de interceptação. E dá para ver também, mano, que se o atacante botar para correr, esquece esse zagueirão que tu está nas costas dele. Tu não vai pegar por nada, né, cara. Isso já fica claro só nesses três lances que já foram no início dessa partida, né, mano. O atacante colocando para correr e o zagueiro nada de chegar, pelo menos, na cola dele, né, cara. Agora vamos ver o que ele consegue fazer com o Grimmel. Mas dá para ver, mano, que tanto essa primeira gameplay quanto essa são basicamente jogadores que não sabem muito jogar o PES, né, cara. Porque eles só estão correndo e chutando. Eles só estão correndo e chutando. Olha a animação do Dembélé, né, cara. É, mano, as animações, pelo menos, que eu falo no sentido de movimentação das animações e dos jogadores estão legais, né, cara. Estão bons, mas quando vocês param para analisar a animação, os gráficos e não a animação em si, realmente fica um pouco estranho, né, cara. Fica um pouco estranho porque os gráficos do jogo ainda assim estão devendo demais, né, cara. Estão melhores do que a beta. Estão melhores do que os trailers apresentados. Na minha opinião, está o mesmo nível de gráfico daquele primeiro trailer, né, rapaziada. O mesmo nível. Mas se vocês param para analisar um pouco o gráfico em si, cara. O gráfico em si está bem triste, né, rapaziada. Deixa eu ver se eles vão fazer outra partida com outras equipes, mano. Que aí temos o Manchester e o Barcelona. Vamos ver agora. Eles vão pegar o Arsenal. Vocês viram ali, né, cara. Os times brasileiros ali presentes. Mas eu duvido muito que esses caras, esses gringos, vão querer pegar aqui. Temos o São Paulo, o Corinthians e o Flamengo. Os únicos três times brasileiros que tem, né, mano. Gostaria muito que eles pegassem um desses. Mas eu duvido muito. Esse cara não deve nem... Mano, se bobear, nem conhece, né, cara. Esses times, né, velho. Mas seria muito top ver. Principalmente as faces. Será que tem alguma face nova, cara? É capaz de ter alguma face nova para essas três equipes, né, mano. Já que eles colocaram, assim, já no em fútbol. Manter as mesmas exatamente vai ficar meio... Sei lá, né, cara. Eu gostaria muito de ver também, já destacando, que essa versão não tem nenhum estádio brasileiro, tá, galera. Antes que vocês esperem, vocês vão jogar com o São Paulo, com o Corinthians, com o Flamengo. Não vai ter o Morumbi, não vai ter a Arena Corinthians, nem qualquer outro, tá. Vocês vão ter que jogar nos poucos estádios que tem e apenas de equipes parceiras, tá. Porque eu gostaria muito também de ver, além dos jogadores brasileiros, também ver os vestiários, né, cara. Os internos dos estádios para ver se também está licenciado, assim como dos times europeus. Eu espero muito que venha, né, rapaziada. Os estádios vão vir, tá. Isso daí é certeza. Não tem como. Não viu Morumbi, não viu Maracanã. Vão vir. Mas eu quero ver como é que estarão os internos. Porque não vai adiantar nada. Colocar os vestiários licenciados apenas dessas equipes, mano. Apenas dessas equipes populares, tá ligado. Que são equipes, não populares, mas equipes do, mano, do porte mundial. Que nem o Barcelona. Se não fizerem o mesmo para os times brasileiros também vai ficar bem chato, né, cara. E é claro, eu curti os placards que eu falei para vocês. Mas eu disse aqui no outro vídeo. Eu gostaria muito que tivesse a variação de cores de liga para liga. Que nem eles incluíram como novidade no PES 2021, né, cara. Se for novidade no PES 2021, espero muito que seja mantido, né, cara. Porque esse placard, ele é bonito, mas para jogar na Primeira Liga, será que é tão interessante assim? Será que não seria interessante mudar as cores dele, né, cara. Porque o placard assim, vocês olhando, já é muito bonito, né, mano. Agora, se eles mudarem de cores, e não deixar apenas também só de uma cor. Porque o do PES 2021 era só de uma cor e também ficava meio, sei lá, cara. E colocar duas cores que combinem para o país, eu acho que vai ficar muito bacana, né, cara. Eu acho que vai ficar muito legal se eles fizerem isso. No geral, é claro, muitas pessoas perguntam quanto à narração. Eu não sei se essa versão inicial já terá a narração, deve ter a narração, né, cara. Essa versão inicial que terá sim, será sim mantido o Milton Leite. Mas, no geral, rapaziada, como eu falei para vocês, eu continuo achando que os três pontos que mais mereciam ser ajustados até a versão do dia 30 de setembro, são três que, na minha opinião, estão mais me incomodando, né, cara. São mais me incomodando. Que são os uniformes dos jogadores, né, galera, são os uniformes dos jogadores que são, mano, bem, bem, bem toscos, né, cara. Os uniformes estão duros, praticamente, principalmente o calção do jogador, que quando ele corre não faz nenhuma movimentação. O gramado também, que dá um chão liso, tá ligado? Não dá um gramado 3D, que nem destacado nos trailers e naquelas imagens promocionais disponibilizadas pela Konami. O gramado tá pior do que no trailer, mas é só dizer isso, né, rapaz. Tá pior do que no trailer, o gramado no jogo. E também o deslize, né, cara, que o deslize é um ponto que eu destaco desde aquele primeiro trailer, que saiu de anúncio há uns dois meses atrás, né, cara. E continua acontecendo deslizes loucamente, né, cara. Os jogadores continuam deslizando que nem loucos, né, cara. Mano, e olha isso, velho. Mano, o cara correu até a linha de fundo, velho. O cara correu até a linha de fundo, mano. Eu acho que vai ser difícil a gente presenciar um gol, né, cara. Na gameplay de mais cedo, a gente não presenciou nenhum gol. E essa daqui, aparentemente, também, mano, nenhum gol até o momento, né, cara. Se for só de 0x0... Olha, mano, saiu um gol aqui do Bayern, cara. Vamos ver aqui esse gol do Bayern que saiu, mano. Pra gente já ter uma análise, ó. Mano, é claro que vai ser aquele gol maravilhoso, né, cara. Porque tem uns dois pro players jogando. O que ele vai fazer? Mano, o gol saiu da pior maneira possível, cara. Olha lá. Olha o Miller. Jogou no meio. Mano, eu curti a movimentação da rede, hein. A movimentação da rede ficou legal, cara. Ficou bacana a movimentação da rede. Vimos ali também a animação em tempo real. E essa comemoração também mantida dos PES já muito antigos, né, cara. PES 2020, PES 2021 que foi inserida, né, cara. Essa mesma animação de comemoração. E... É legal, mano. Mas olha isso. Olha esse corpo dos jogadores, mano. Fala se isso daí é compatível com o PlayStation 5. Antes que tem gente que tava falando que é o PlayStation 4, né, cara. Isso você já sabe que não é porque vocês viram controles... Os controles nas mãos deles que tão jogando, né, cara. Esses caras que tão jogando são controles do PlayStation 5, né, velho. Então não tem como falar que esse é o PlayStation 4. Sim, rapaziada. Esse será o jogo da nova geração, mano. E isso que me faz ter mais medo de ver o jogo pra antiga, né, cara. O jogo pra antiga, se na nova geração tá assim, né, cara. É claro que eu não tô criticando só por criticar. Eu acho, sim, que vai ter uma evolução, que vai ter uma melhoria. Até porque o jogo vai sair pela primeira vez com esse novo motor gráfico, dessa proposta, né, cara. Eu acho, sim, que vai ter uma melhoria. Mas, mano, eu poderia estar muito melhor, né, rapaziada. Eu poderia estar muito melhor, sim. Olha o pé do cara quebrando aqui, ó. O pé do jogador quebrado, tá ligado. E toda vez que ele vai cortar pra uma cutscene, nem cutscene, replay, tá ligado. Como vocês viram ali, mano, o jogador desaparece no campo, né, cara. Isso acontece muitas vezes. Vamos ver se vai sair mais um gol agora no finalzinho do primeiro tempo com o Lewandowski. Vamos ver se ele vai perder, cara. Não tem como errar esse gol, né, mano. Mano, o cara foi correndo até pra cima do goleiro, cara. Mano, 1x0. E, no geral, é isso, rapaziada, que a gente tem pra analisar dessa gameplay, né. Deixa eu ver se sai mais algum gol pra gente ver até o final da partida. Vemos aqui que temos duas partidas acontecendo, né, cara. Por isso que foi mais de 30 minutos. Deixa eu ver. Aí ele pula, cara, os replays, mano. Acho que foi um lance de falta aqui, né, cara. Deixa eu ver como é que foi esse lance de falta. Aí temos o Pavard, tocando para o Coma. Nossa, cara. E é aquele mesmo carrinho, mano. Que eu reclamo já há muito tempo do PES, cara. Que é aquele carrinho que o cara dá... Tipo uma tesoura, tá ligado. O cara não estica só a perna na bola. Ele dá uma tesoura, né, cara. Vamos ver se ele faz o gol. Ó, fez o gol, né, cara. Fez o gol. Mano, olha lá o cara correndo pra dentro do gol. Pelo amor de Deus, velho. Olha isso. Mano, eu preferiria ter acabado a gameplay antes de ver essa cena bizarra, né, cara. Mas isso eu creio que não foi pelo jogo, mas pelo jogador. Ficou jogando o jogador pra dentro do gol, né, cara. Era só puxar ele e fazer alguma comemoração. Ele não fez isso. 2x0, né, velho. E acabou a partida, rapaziada. Foi essa daí. A gameplay do novo e futebol, né, galera. Mano, o que vocês acharam? Deixa que nos comentários a sua opinião, a sua expectativa pra esse jogo. Também tem essas entrevistas pós-jogo também que eu tinha falado que rolam quando acabar a partida. Só que eu achei muito estranho que o jogador tá de terno, né, cara. Normalmente o jogador tá... Ele nunca tá de terno, né, cara. Nem antes da partida. Mas antes da partida é aceitável ele estar de terno. Mas por que que ele vai dar entrevista pós-jogo e o cara tá de terno, né, mano? Porque ele não tá com a mesma roupa do jogo. Pelo menos com um agasalho, né, cara. Acho que faria bem mais sentido. Imagina no Brasil como vai ser estranho isso. No Brasil eu nunca vi um jogador usar terno antes de começar o jogo, né, cara. Os jogadores do Brasil vão chegar com terno. Imagina depois do jogo ainda mais os jogadores com terno, mano. Não faz nem sentido, né, rapaziada. Mas é isso, galera. E eles também botaram uma animação nova de reconhecimento do gramado. Em que os jogadores vão reconhecer o gramado antes da partida rolar. Antes da bola rolar. E acredite se quiser, cara. Eu não vi essa cena até então aqui. Eu vi só algumas fotos que foram vazadas. E sim, cara. Acredite se quiser, os caras fazem isso de terno também, mano. Os caras vão reconhecer o gramado, te juro. Quando... Pra fazer o reconhecimento do gramado e tudo mais. Eles fazem de terno e de sapato social, né, cara. A Kami conseguiu fazer isso, né, cara. Isso eu achei bem suadinho também, né, velho. Mas é isso, cara. Melhor do que nada, né, mano. Diria pra vocês que é melhor do que nada. Ter essas animações, mesmo com os jogadores de terno. É melhor do que não receber nada, rapaziada. Mas eu acho que é isso, rapaziada. Eu vou por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido essa gameplay. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.